E aí, meus queridos, tudo bem? Com você que tá falando é o Pati, foi o que tem atrás de mim, e olha o que tem no título, e olha o jogo que estão jogando. Rainbow Sixth Age, jovens! Você é bom... Aquele break, né? Aquele break, eu dei, já começou. Começou a partida, a gente já vai jogar aqui, e eu já vou até baixar um ponto alto pra... Você não tá tão alto, não. Pra mim tá meio alto. Vou arritar aqui o volume. E aí, o que aconteceu, né? Eu vim conversar com vocês. Primeiro, porque, mano, o feedback foi muito errado, e segundo, porque eu estou me divertindo horrores, tá? Inclusive, rolou lives de Rainbow, não foi muito tempo, a gente fez só duas horinhas de Rainbow lá, menos que deu uma hora e pouquinho lá no Facebook, mas... De vez em quando vai rolar uma brincadeirinha lá, então me siga nas lives do Facebook. Link tá aí no topo da descrição, inclusive também tá o link do aplicativo para Android do Facebook Gaming, que é muito melhor de você assistir pelo app do que de qualquer outra maneira, certo? Bom, eles já sabem que tem uma caveira, eles já sabem que tem uma caveira circulando, a gente tem... Eu não gosto muito desse mapa, não. Vou ser honesto pra... Não, tudo bem. Opa! Aí trolei. Sabe o que aconteceu? Eu... Tem um programinha que eu uso aqui que chama Synergy, que é pra usar o mesmo mouse em dois PCs. Se eu não travo o meu mouse nesse PC, tenho que apertar Scroll Lock, aí eu travo o mouse nesse PC, aí eu vou pro lado e abro na tela do lado. Eu vou ter dois PCs, não é? Precê de Game, PC de Stream, enfim, longa história. Eu adoro quando o cara fica correndo, fazendo barulho pelo mapa. Repondo novo, carrega a porta! Tô com cima as mortígias. 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 Tá explotada em aí. Travá pra cima. Boa, cavalo. Por nada! Outro explotado. Vou circular nele porque eu tô muito óbvio ali. Vem pra variar e a gente já começa como, meu garoto? Respeita a minha história, moleque! Ah, mano, voltamos. The Best Caveira em Brasília, meu parcerito. Vambora, já valeu. Vou acabar o vídeo por aqui, deixa o seu like. Vai que eu estrago o vídeo, né? Ó, mas eu queria conversar um pouco mais com vocês hoje sobre a minha volta ao Rainbow. Vocês sabem que eu jogo o jogo desde muito tempo atrás. Sempre intercalei com outros jogos, nunca joguei só o Rainbow. Mas ainda assim, sempre joguei Rainbow, né? Esse foi o maior intervalo que eu dei, foi realmente praticamente três meses. Praticamente não joguei nessa temporada... Não, praticamente não joguei nessa temporada da Austrália, né? Com os novos operadores, com o Mouze, com a outra Minazita. Inclusive tá rolando TTS pra jogar com os operadores novos. Mas eu decidi esperar, não vou forçar a barra. Lembro que TTS é um ambiente meio severo. Então eu decidi que eu vou esperar os personagens saírem. Sem pressa, não tô me pressionando a jogar. Não quero pegar a bode do jogo que nem eu peguei. Porque eu gosto do Rainbow, me divirto jogando o Rainbow. E acho que a intenção é bem essa, sabe? É me divertir. Nunca fui do competitivo, sabe? Pelo amor de Deus, nunca, nunca. Eu sempre fui pra me divertir aqui do jogo. Até perdi uma mão algumas vezes. Mas essa volta eu quero muito que seja a diversão, sabe? Eu não quero pressão. Inclusive foi até um dos motivos de eu parar. Eu comecei a live jogando o Rainbow esses dias. E eu quero de vez em quando jogar com vocês. Fazer uma graça. Convidar o pessoal pra jogar comigo. O pessoal que foi no meu encontro lá na Samsung, né? Me pediu bastante. Falou, mano, vamos jogar com a galera, não sei o quê. Tem os caras que já, como eu falei pra vocês. Tem o pessoal do cenário que me convidou pra me carregar. O Nerd Engenheiro mandou mensagem. Então assim, essa volta eu fui muito bem recebido. E fiquei muito feliz, né? Que acho que foi uma das vezes que eu fui melhor recebido. Mas tá cada vez mais claro pra mim que o Rainbow pra mim é uma diversão. Não quero a pressão do jogar sério. E eu nem preciso. Porque eu acho que pra isso, pelo menos, não dá pra negar que os campeonatos estão rolando bem, sabe? Tipo, as pessoas estão acompanhando. Então assim, eu honestamente não vejo motivos pra me pressionar a jogar o Rainbow Six. Então, não vou me pressionar. Vai ter. E o que eu falei, foi um dos motivos de fechar a live. Abre a live. Eu acho que talvez o pessoal não tenha noção. Mas era gente enchendo o saco. Ah, mas joga ranking. Me deixa me divertir, sabe? Tipo, e é isso. Eu queria deixar bem claro que é o meu plano. É meio divertido. Não é... Não é ranking. Não é nada. Ah, um dia vai rolar ranking de jogar com os caras mais serinho e tal. Mano, demorou. Tô super topo. Vai ser animal. Mas não é o que eu tô almejando com o jogo, sabe? Quero me divertir. Quero fazer um videozinho legal. Uma livezinha maneira. É bom eu já deixar isso bem claro, né? Porque até hoje eu não tenho uma galera que ainda meio que não entende qual que é a minha parada. Não é que... Oh, meu Deus do céu. Agora me afasta que você não vai dar merda. Levanta, meu filho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Boa, garoto. Obrigado. Mano, agora levanta com 20 de vida, sério? Caralho, que merda, hein? Caralho, Ubisoft. Deixa o jogo mais de boa, porra. Só tenho esse cara. Vou lá pegar o defuse, man. Eu nem sei se meu mic tá funcionando. Mas enfim. É isso. Isso é uma coisa que eu realmente queria muito deixar claro com... Anca, caralho, eu fui avistado? Sério? Vamos lá. O ativador está seguro agora. Vamos lá. 10 segundos restantes. 5 segundos restantes. Não deu. Ai, que raio aí. O maluco estava com o pé na cova. Tentamos. Tentamos, né? Isso foi difícil. Mas foi bom. Foi uma boa rodada, ainda assim. Enfim. Então é isso. Quero me comunicar com vocês. Quero conversar. Quero jogar. Quero sentir essa tensão do Rainbow Six Siege. Não preciso estar batalhando. Obviamente, quando eu falei. Ah, não. Você não vai jogar. Mano, vou. Pode ser que eu jogue. Pode ser que eu faça o MD10. Pode ser que eu arrume uns caras para me carregar. Para um diamante. Vai ser legal ter um pingente. Vai. Mas não é a minha intenção. Eu quero me divertir. Eu quero assistir os caras pró jogando. Comentar no chat. Eu tenho que pedir para a Ubisoft. Alô, Ubisoft! Tira o meu nome da Blacklist do chat. Isso eu tenho que pedir. A Ubisoft também tem que ajudar, né? Porra, meu nome está ainda na Blacklist. Esses dias eu fui participar lá da live. E os caras começaram. E aí, Patife? Quando o cara primeiro mandou. E aí, Patife foi banido. Falou, Patife, filho. Não sai no chat da Ubi lá. Você é tomar ban. É foda, mano. Então, assim. Estamos aí. Não quero, sabe? Tretas. Não quero confusão. Eu só quero jogar meu joguinho. Ser feliz. Sem pressão. Você quer pressionar? Pressiona lá os profissionais, mano. Os caras estão jogando pelo time e tal. Eles sabem lidar com isso. Eu não sei. Então, vamos se divertir juntinhos. Tá bom? Bom, eu já ia falando isso pra vocês. Porque aí, quando rolar live, vocês já sabem. A minha intenção de fazer live é jogar com vocês. É montar um squadzinho de inscrito. É fazer umas partidinhas fechadas. É brincar. É comentar os novos operadores. É mostrar as novidades. E, ao mesmo tempo, trazer uma gameplay legal de você assistir também. Não vou trazer uma gameplay que eu morro 500 vezes no jogo. Não faço nada, tá? No pressure. Certo, meus parceiros. Essa é a parada. Porque eu gostei muito da minha volta. Eu estou muito feliz. Eu espero que eu não deixe de ficar feliz. E muitas pessoas vão ficar incomodadas com eu estar feliz jogando Rainbow Six. É verdade. Então, as pessoas vão ficar incomodadas. Elas vão tentar me incomodar de volta. E aí, é a hora que eu preciso de vocês. Entendeu? Vamos lá na praia. E aí, é a hora que eu preciso de vocês. E aí, é a hora que eu preciso de vocês. E aí, é a hora que eu preciso de um quarto de você. E aí, é o quarto de vocês. E aí, é a hora que eu preciso de vocês. E aí, é a hora que eu tenho saudades. E aí, é o quarto de você. Caraca, velho Caraca, velho Foi bonita essa kill, hein Caraca, o maluco me viu Olha, foi bonita, mano Eu já ia ter saído, eu dei muito mole É porque eu falei o quê? Ele me viu, eu falei Mas eu vou ficar parado Por quê? Porque ele vai andar Quando ele andar no arsoário de madeira, eu vou escutar o passo dele Eu pego ele, mas não Ele não veio Caraca, foi boa essa aí, hein Vamos ver Tá tensa a partida Mas eu tô feliz, é gostoso esse jogo, né Esse jogo é gostoso demais, mano, sério E eu tô ansioso pra nova season, hein Ah, deu muito mole, irmão Como você entra no buraco assim, sem mirar? Ah, aí, fodeu 80 de live Aí, fodeu É óbvio, caralho Essa Twitch, meu amiguinho Jogou o fino do fino do fino do fino do fino do fino do fino Ó Que balita, meu parceiro Vamos embora Mais um roundzinho Enfim, mano Espero que vocês tenham gostado Estou, como eu falei, voltando devagarzinho Me divertindo, jogando Jogando bastante em off Tô curtindo Gravando um videozinho aqui Aí não fica legal o vídeo Aí eu deleto Aí o outro fala Ah, esse aqui vai ficar bom Aí eu coloco Enfim Sem pressão Mas se divertindo Horrores Certo, mano Estou jogando de buck Tá gostoso de jogar de buck Eu tô gostando bastante de jogar de capitão também Mas capitão eu sou menos efetivo do que com o buck Então eu prefiro jogar com o buck Enfim, mano Então é aquilo Você gostou, quer mais? Deixa o seu like Deixa um comentário Ativa o outro vídeo Foi um sucesso Gente, como vocês são fofos Muitos comentários muito fofas Muitos likes Muitos comentários Então Conto com vocês aí Pra gente manter Sempre um conteúdo bacana Rolando por aqui Tá bom? E vambora A partida continua Espero que vocês gostem E é isso É bom Porque aquele momento Seu dia tá cansado Tá estressado Na hora da comida Chegou do trabalho Da faculdade Da escola Vai jantar Pegou Um lanchinho Um sanduíche da noite Ah, vai dar aquela mordida assim Assistindo Patifão Aqui Esse rapaz Pleno e barbudo Na sua frente E aí você pode curtir Uma partidinha Né não? Life is good, bros Perdemos o drone Temos que ficar muito trouxa O que que eu tô marcando? Cinco segundos Para inserção Vambora Vamos lá Embora Deixa eu ver De Elvis Caraca Os caras estão Estão para Gente Segurei Segurei o que deu No primeiro round Segundo ainda tentei Mas o fim Foi um desastre Só pra falar Primeira derrota Que eu posto no canal Vou postar Ah, eu vou postar Vamos parar com esse tabu Entendeu? De só vitórias Mas na próxima vai ser vitória Nem que eu tenha que deletar 50 vidas Mas é isso Muito obrigado Por terem assistido Vai ter mais Pode ter certeza Não vou abandonar vocês É só eu saber lidar com isso Tá bom? Gente Beijinho Até o próximo vídeo Curte no Facebook Tamo junto É nóis E tchau E tchau E tchau